E olha, as exportações brasileiras de ovos bateram recorde no primeiro bimestre de 2024, com um aumento de 69,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, o volume total exportado neste primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, atingiu 3.535 toneladas. No mesmo período do comparativo, a receita de exportação aumentou 24,5%, totalizando 6.433.000 dólares. E em fevereiro, o crescimento foi de 53,3% em comparação ao mesmo período de 2023. No total, foram embarcadas 1.604 toneladas, com a receita de 3.034.000 dólares. Os Emirados Árabes Unidos reassumiram a liderança como o principal destino das exportações de ovos do Brasil, um total de 1.562 toneladas neste primeiro bimestre importadas pelo país, pelos Emirados Árabes Unidos. Chile ficou em segundo lugar, 435 toneladas importadas. Deus está absten acrylicas. Deus está absten Chang'an, nome em Strait e